Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é sobre 4 truques que todo homem tem que saber na hora de tomar banho. Fica ligado que uma dessas dicas ou as 4 dicas podem mudar a sua vida. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez aqui no canal, está caindo paraquedas aí por causa do título, da thumbnail, fica à vontade, se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Então, vamos lá! Primeira dica é você aparar a barba dentro do box. Quando você for tomar banho, não aparar na pia, porque você acaba deixando ali aquela sujeira na pia se você for casado, como eu, cara. Às vezes a sua esposa reclama que a pia está suja, ficou cabelo ali pela pia, enfim. Então, a melhor coisa para isso não acontecer é você aparar a barba dentro do box. E aí, para isso, é legal você ter aqueles espelhinhos, sabe? Tem vários aí. Você tem um espelho dentro do box. Tem uns de ventosa que, assim, cara, não tem erro. Você cola lá no azulejo do banheiro. No azulejo não, gente. No piso? Sei lá. Você cola ali no negócio ali do banheiro, na parede do banheiro. E aí você apara a barba ali dentro do box. E aí você aparou, depois você joga água. De repente, se você apara muita barba, sua barba é muito grande, não vai jogar tudo ali no box, no ralo, senão pode entupir. Então, você tira ali e joga no lixo. Ou, se for pouco, tipo, no meu caso, que tem pouco, então eu jogo água aí, lavo ali e pronto, resolvido. Não tem essa de ficar com a pia suja, de dar trabalho depois, sujar o chão. Então, essa é a primeira dica. Segunda dica é o seguinte, você começar o banho pelo cabelo. O que acontece? Cara, a maioria dos condicionadores, eles levam de 3 a 10 minutos para fazer um bom funcionamento ali, fazer o que ele tem que fazer no seu cabelo, para condicionar. Então, uma dica é você começar pelo cabelo, por quê? Você vai lá lavar a cabeça com shampoo, depois você vai passar o condicionador, e aí quando você estiver terminando de tomar o seu banho, o condicionador vai fazendo o efeito ali. Então, é mais rápido do que você tomar o banho inteiro, e depois você ir para a cabeça e ter que ficar esperando o condicionador, ou tirar o condicionador, só passar e tirar, não deixar ele agir ali o tempo que ele precisa agir. E aí, você não vai ter o resultado que o condicionador pode te dar. E aí, galera, é o seguinte, isso aí é uma dica extra aqui. Condicionador só se passa nas pontas do cabelo. Então, você não vai passar... O shampoo você passa no cabelo inteiro, né? Na raiz, ele esfrega. O condicionador, não. O condicionador você só passa ali nas pontas, por quê? Se você passa o condicionador na raiz, vai deixar o seu couro cabeludo oleoso. E aí, né, você pode dar caspa. Esse é um dos... um, dois motivos que às vezes muitos caras aí têm caspas, porque passa o condicionador como se fosse shampoo. E não, não é isso. O condicionador deixa a sua raiz oleosa. Então, você usa o condicionador só nas pontas do cabelo. Terceira dica. Essa dica já é para quem toma banho morno ou toma banho quente. O que acontece? Você foi, né, lavou a sua cabeça com o seu cabelo com shampoo, passou o condicionador, mas o seu cabelo ainda está com o condicionador, você está lavando... lavou as outras partes do corpo. Enquanto você estava ali tendo contato com água morna ou água quente ou estando ali naquele ambiente, os poros, né, da sua pele foram abrindo. E aí, é uma boa oportunidade para você fazer a barba. Se você vai fazer a barba no sentido de raspar agora, não aparar. Você raspa a barba com um barbeador, enfim. Esse é um bom motivo porque os poros do seu rosto já vão estar abertos. E aí, você não precisa ter todo aquele trabalho de passar água morna ou quente no rosto, com toalha, enfim. Você já está ali, seus poros já estão abertos, você aproveita e faz ali. Fora que você também evita, né, fazer a sujeira ali na pia, ter alguém ali reclamando que você deixou a pia suja. Então, você aproveita e faz a barba ali na hora que você estiver tomando banho mesmo. Quarta dica é você terminar o banho com água fria ou pelo menos o mais próximo do frio que você consegue. Por dois motivos, vamos lá. O primeiro, a questão do cabelo. Você ainda vai tirar o condicionador, vai finalizar ali como você vai lavar o seu cabelo. E aí, você fazer isso com água fria ou mais próximo do frio que você consegue, isso é bom porque a água quente, ela deixa a raiz e deixa o seu cabelo oleoso. E aí, está um outro dos grandes motivos para a galera e os caras terem caspa. Porque, às vezes, lava a cabeça. As mulheres também, né? Tem o costume de lavar o cabelo, tomar banho com água quente ou água morna. E aí, isso ativa a oleosidade do seu cabelo. E, no fim das contas, acaba que o cabelo, além da questão da caspa, não fica, né? Não fica legal, às vezes fica meio oleoso, fica meio ceboso. Então, a ideia é você terminar o seu banho, terminar de lavar o cabelo com água fria ou mais próximo do frio. A outra questão é que, como se os poros estão abertos, você fez ali a barba e tal, você terminar o banho, mesmo que você não tenha feito a barba, você terminar o banho com água fria, vai fechar os poros do seu rosto. Então, vai evitar ali aparecer espinha, cravo, enfim. Porque os poros fechados ali, né? Você vai sair do banheiro, sei lá, você vai trabalhar, vai pra rua, enfim. E aí, é melhor você estar com os poros fechados do que estar com os poros do seu rosto tudo aberto pra evitar esse tipo de coisa. Por isso, a dica de você terminar o banho com água fria ou mais próximo do frio que você conseguir. Cara, não tem erro. Essas quatro dicas, com certeza, podem mudar aí a sua vida, mudar o seu dia. Pelo menos, né, a sua vida no sentido de D&P de ter alguém reclamando com você que você deixa a pia suja. Enfim, me dizem aqui nos comentários o que vocês acharam dessas dicas. Bora trocar essa ideia. Se você gostou do vídeo, essas dicas foram válidas pra você. Curte o vídeo, me dá uma moral aí. É só clicar nesse joinha aqui embaixo. E a gente se vê lá no Instagram. Costumo falar também de moda masculina por lá. Outros assuntos aí, outras dicas. Então, me segue lá. Se você gostou do conteúdo, me segue lá no Instagram que provavelmente você vai gostar também. Beleza? A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!